Vamos lá Adelino, nosso plantão policial em nome do Pontão Pedra 90 e da Banca Chute da Sorte Bete. Adelino, olha, todos os dias nós temos observado uma grande quantidade de registros aqui na delegacia. Muitos registros de violência doméstica, violência psicológica, ameaças de mortes, furtos, inclusive os assaltos voltaram a acontecer, danos, a polícia apreendendo muito mais pessoas. Só ontem foram quatro, no domingo foram oito pessoas, tudo causando badernas, ameaças, brigas. Nós temos aqui informações que uma mulher teve que abandonar a casa após ser agredida e ameaçada de mortes pelo próprio companheiro na comunidade do Aninga. Embriagado, ele causou o maior terror e ameaçou a mulher caso ela não saísse de casa. Um homem foi preso ao ser denunciado por agressão contra sua companheira no conjunto da XAM. O pai chegou na hora em que a filha estava sendo agredida pelo companheiro. Ele foi tentar proteger a filha e foi agredido também. Por sinal, foi ele quem registrou o boletim de agressão física e ameaça. Nós temos aqui também o homem que foi agredido pela sua ex-companeira no bairro da União. Segundo informações do rapaz, ele passou o fim de semana com a filha dele. A filha levou a filha de oito meses para permanecer com ele. E quando foi deixar na casa da mãe, ela veio e aplicou vários murros. Quase que ele cai com a criança. Aí depois ele caiu, a moto caiu em cima da perna dele, ocasionando várias queimaduras. Que situação, hein? Tanta coisa que acontece. O assaltante fez uma vítima em Parintins. Uma mulher foi roubada em plena luz do dia no centro da cidade. Ela disse que estava ali nas proximidades da quadra Sílvio Mioto, quando foi abordada pelo assaltante armado com arma de fogo. Colocou na cabeça dela e ela teve que entregar a bolsa com mil reais em dinheiro, os documentos e cartões de crédito. Uma agricultora está denunciando um homem por furto e ameaça de morte na zona rural. Isso aconteceu lá para a região do rio Aicurapá. Olha, nós temos também informação que no domingo, quando acontecia a prova para os candidatos a conselheiros tutelares em Parintins, duas candidatas foram retiradas da sala de aula. Foram retiradas porque estavam, segundo informações, com os celulares ligados. O fiscal observou uma movimentação estranha, pegou o celular de duas alunas candidatas, inclusive são veteranas, e depois a presidente da comissão pediu que elas se retirassem da sala. As duas vieram aqui e realizaram aí, fizeram um boletim de ocorrência. Dona, ou dano e injúria, seguida de ameaça na comunidade de Ponta Alegre. Um professor foi quem registrou o boletim de ocorrência, ele disse que um homem invadiu as dependências da sede da associação e fez um quebra-quebra. O tricicleiro teve a casa invadida pelos enteados no bairro de Palmares. E ainda, ladrão rouba adolescente no bairro de Palmares também, ali na Rua Barreirinha. E uma mulher e filhos são obrigados a saírem de casa para não serem mortos pelo companheiro, segundo a mulher relatou lá na comunidade do Mato Grosso. Portanto, são essas as informações que nós temos. Boletim recheado, muitas informações, muitas ocorrências nas últimas 24 horas, em nome do Pontão Pedra 90 e da Banca Chute da Sorte. Bet, eu volto com você. Até amanhã, se Deus quiser.